Fala Rogério, tudo bem? Além do script, eu vou montar essa apresentação rapidinho para você explicando sobre ele, tá? Para que você possa entender um pouco. Eu sei que só ele por si só eu montei, ele já seria o suficiente, mas eu decidi fazer algo a mais para que você tenha sucesso realmente, eu sei que esse projeto vai poder alcançar várias vidas, por isso que eu decidi fazer esse vídeo explicativo para você, tá? Você pode estar revendo sempre que você precisar. Vamos lá, para abordagem inicial, vamos lá, começo. Começo, abordagem inicial é uma conexão, a primeira coisa que você vai fazer é criar uma autoridade para o seu vendedor, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos iniciar, o vendedor começa, alô, é o Rogério? Primeira coisa, né? A gente precisa se identificar, identificar o lead. Então, chega o lead e fala assim, é isso mesmo. Depois disso, é a hora de se mostrar a autoridade na ligação, né? Para se sentir confortável e seguro nesse começo. Então, fiz um exemplo aqui, tudo bem, Rogério? Aqui é o Cléris, do Homem de Honra, eu vi que você preencheu o formulário de interesse para a nossa imersão. Estou aqui para fazer o filtro e a seleção de quem vai participar do evento, por ser de um network mais exclusivo e privado. Com isso, estou te ligando. Consegue me responder algumas perguntas por aqui? Ou seja, o que eu quis dizer aqui, tá? Quando você faz um tipo de pergunta assim, você está sendo dominante em toda situação da ligação, você já começa bem. A primeira impressão é que fica, e essa é a impressão que você quer deixar já no começo da ligação. Nunca jamais o seu lead, ele deve perceber que você é um vendedor, tá? Ele sempre deve perceber, ele sempre tem que ter a percepção que você é, na verdade, alguém em que ele vai enxergar um acesso, tá? Ao ecossistema. Lembra também, Rogério, você pode apresentar essa mesma aula para os seus vendedores, tá? Na hora que você desejar, ou você mesmo pode explicar para eles, tá? fácil que você sentir no seu coração. Beleza? Aí o lead vai lá, excelente, consigo sim. Aí a gente vai para a parte de conexão já direta. O vendedor já começa. Rogério, por que a gente tem que ser direto? A gente já falou que a gente é a porta de conexão para ele, para o ecossistema, então a gente já está numa posição de entrevistador. Essa é a percepção que a gente quer dar. É um processo seletivo, entende? Não é um... Quem tem que correr atrás de responder as respostas, se qualificar, é o seu lead, não você ir atrás dele, tá bem? Mas ele se interessar realmente de responder as perguntas para que ele tenha sucesso no final, entende? Então aqui é a parte de conexão. Aí chega o vendedor. Rogério, qual o seu negócio atualmente? O que você faz que poderia agregar o nosso network? Então a primeira pergunta, você pode ver aqui que tem o objetivo, claro, de criar uma conexão genuína, tá? Com o lead, tá? Além disso, eu coloquei uma observação aqui que o nome dele já foi citado três vezes, tá? Durante o começo da conversa. Você nem percebeu, mas eu já fiz com que fosse citado três vezes, tá? Isso em estudos já diz que se você cita o nome de uma pessoa três vezes em poucos minutos, isso já causa já uma conexão dela com você, entende? E além disso, você já começa a identificar realmente qual que é o negócio dele e o que ele faz realmente atualmente, pode agregar junto com o grupo, tá? Nesse momento, deixa ele falar, tá? Principalmente, você se atente a tudo que ele falar, tá? Eu deixei bem especificado aqui. E já procure já analogias do negócio que ele trabalha, certo? Com a solução que você vai oferecer no evento, tá bem? Então, por exemplo, nesse momento você já pensa nos palestrantes, do que que vai, pode resolver no negócio que ele for falar. Você já começa a moldar realmente a sua mente de como vai ser a conversa, dependendo do negócio que ele for falar pra você, tá bom? Mas o importante aqui é ser verdadeiramente interessado, tá? São pessoas e pessoas, elas precisam ser ouvidas, independente do resultado da ligação, seja verdadeiramente interessado, tá? Eu separei algumas perguntas que você pode fazer também pra área dele. Então, por exemplo, explique melhor como funciona esse processo na sua empresa, como você enxerga o futuro do seu negócio com base no cenário atual, quantas pessoas tem em sua equipe, como tem sido os seus resultados, como você acredita que poderia melhorar. Então, isso faz com que ele tenha uma abertura maior e ele fale sobre ele, entende? Coisas que são do interesse dele realmente, que é o próprio negócio, certo? Já que esse é o nicho que vocês estão atingindo. Se for outro nicho, é só se adequar. Beleza. Depois disso, aí é a hora de você realmente dar alguns micros resultados pra ele. Se ele citar alguns problemas, como as perguntas que eu fiz aqui, comece realmente a solucionar alguns problemas nesse momento. Gere valor pra ele, tá? Esse é o momento de você entregar o ouro já na ligação. Não retenha, tá? Transborde o que você puder, você, o vendedor, etc. Agora a gente vai pra parte de investigação da dor, tá? Perfeito. O que te fez se interessar para estar junto conosco? Se você acredita que podemos oferecer, mudaria o seu momento atual? Agora é a hora de você descobrir, nesse primeiro momento, qual a principal dor dele nesse momento. Ele não vai dizer agora a principal dor, tá? Ele só vai falar uma dor parcial, entende? A dor principal você vai descobrir depois. Não é agora que você vai descobrir, não. Aí continua. O vendedor, me diz uma coisa, Rogério. Quanto seria importante pra você resolver esse problema? É uma escala de 0 a 5? Estou te perguntando para saber se você realmente está comprometido de verdade a solucionar isso. Pois não teria sentido ter alguém junto conosco que não estivesse realmente disposto a resolver problemas. E principalmente, o que resolver isso teria como consequência no seu dia a dia. Essa escala de 0 a 5, quem fala muito é o Thiago Concer, tá? Não só ele, mas outros que brigam também. É pra realmente você conseguir metrificar qual que é a consciência que ele tem hoje do problema dele, tá? Sendo o 5 mais alto, 0 nenhuma consciência. E aqui você vai descobrir também qual que é a dor principal. É nessa pergunta, tá? Você vai descobrir. Porque ele vai falar o problema dele no dia a dia. Aqui você vai descobrir a consequência que a dor dele causa no dia a dia dele. Aqui é o momento que realmente você vai descobrir o porquê que ele tem que entrar no evento, sei lá. O que você tiver oferecendo, entende? Se ele ficar meio receoso, é o momento de você apertar um pouco ele aí, tá? Pode perguntar à vontade nesse momento, pra que ele possa entregar pra você. Tenho certeza que ele vai entregar, mas é aí que você vai atacar. Essa dor que ele for falar, não é aquela primeira. É aqui que você vai atacar depois pra você converter ele. Aí o vendedor continua. Rogério, perfeito. Te ouviu com muita atenção. E da nossa parte, estamos 100% comprometidos com você. Nossa decisão já está tomada quanto a isso. Mas antes de eu comentar sobre o evento, como irá funcionar e como ele irá resolver de uma vez por todas. Aí você descreve o problema dele, tá? Resolver de uma vez por todas, sei lá, na área que ele for falar, no problema que ele disse pra você. O que hoje te impediria de estar junto conosco no dia? Pode ser sincero, eu vou ser totalmente honesto com você. Eu preciso que aqui você tenha total liberdade pra agir da mesma forma. Aqui é pra você quebrar o gelo, entende? Ser amigo dele mesmo, tá? A gente chama isso de DY, que ele vai começar a falar as objeções antes de você citar o preço do evento. Antes de você citar o preço, você tem que ter pelo menos um mapa das objeções. Qual que é o problema atual das pessoas numa ligação? Elas deixam as objeções no final, em vez de antecipar. Sendo que isso é algo básico, você precisa antecipar as objeções. Aqui ele vai falar, poxa, não sei se eu vou ter tempo, talvez o valor, etc. É nesse momento que você vai descobrir já as possíveis objeções lá no final. Depois ele continua, o vendedor. Ok, então se eu trouxesse aqui uma solução que além de resolver, aí você cita o problema que ele citou. E se encaixasse no seu tempo e na sua carteira, por exemplo, que são problemas recorrentes que as pessoas dizem já quando a gente faz o DY, você estaria disposto a estar junto conosco? Isso. Isso é um gatilho de compromisso e coerência. Se ele falar sim, a partir daqui você tem praticamente metade da venda feita. Por quê? Já o terceiro sim, na abordagem, você já tem instalado nele já o sim, você não disse nenhum não. E ele concordou com você que se você resolvesse o problema dele, se você resolvesse o tempo, se você resolvesse o problema no bolso dele, eu entraria. Entende? Aí beleza. Agora a explicação do como. Ou seja, como você vai resolver o problema dele através do seu evento. É o mais importante. Então entra lá, o vendedor. Nesse momento, eu deixei umas observações aqui. Nesse momento, eu explico detalhadamente sobre o evento. Focado totalmente na resolução do problema principal a ser resolvido. Assim como quebrando as objeções já citadas anteriormente. É importante estimular aqui a participação do lead com muitas perguntas de interação. Então aqui, você vai explicar do evento, mas você não vai como uma metralhadora não. Você explica uma coisa e pergunta. Por exemplo, você vai explicar sobre Hot City. Se explica sobre Hot City e pergunta para ele. Você já ouviu falar de Hot City? Interage. Entende? Conversa com ele. Ele vai falar. Não, nunca ouviu falar. Ah, então eu vou te explicar como funciona. Entende? Já não chega explicando sobre Hot City. A gente pergunta para ele. Você já ouviu falar sobre Hot City? Ele, não. O que é isso? Você vai lá e explica. Aí depois você vai apresentando. Você já ouviu falar de um evento como esse? Que estou te apresentando agora? Para você explicar um pouco sobre o evento. Aí, como cada palestra como essa poderia te ajudar atualmente? Por exemplo, você explicou sobre as palestras. Você faz uma pergunta. Tá aí. Como cada uma dessas palestras poderia te ajudar? Porque às vezes você está falando da palestra e ele está boiando. Você tem que trazer a consciência para ele. Tipo, você lembra das palestras que eu falei? Você lembra do tema das palestras que eu falei? Aí ele, poxa Clássia, pode repetir para mim tal palestra? Aí ele vai falar, nossa, poxa, isso aí pode me ajudar em tal área. Esses conteúdos fazem sentido para você e para o seu negócio? Aí você traz a consciência do conteúdo para o negócio mesmo. Esse modelo de evento seria o que você está procurando no momento? De tudo que você ouviu, o que mais te interessou e o porquê? Esse aqui é o mais importante de você perguntar, tá? Porque aí ele vai mirar naquilo que ele mais quer, o que ele mais se interessou e falar para você, eu quero que você ataque esse ponto aqui. Então, além de você ter o problema, você vai ter realmente no evento qual é o ponto que ele vai mais se interessar para que você possa mirar na solução que ele deseja, que ele precisa, na verdade, tá? Então, aí ele vai falar. Nesse momento, também, eu deixo uma observação aqui. Tem vendedor que faz isso, tem vendedor que não. Vai do perfil de cada pessoa. É muito particular de cada gestor. Então, tem gestores que são mais ferozes, assim, na má abordagem. Outros que são mais tranquilos. Então, assim, vai do que você tende, que você achar necessário. Eu deixo sempre a observação, nesse momento que você estiver falando sobre o evento, se ele estiver com alguma voz de desinteresse, etc., eu gosto sempre de fazer uma pergunta. Ô, Rogério, eu estou conversando com você, cara, mas eu estou sentindo você um pouco distante, sei lá, sem energia. Cara, se isso realmente faz sentido para você, aí eu sempre complemento. Eu não coloquei aqui, mas dá para você complementar depois. Se não fizer sentido, pode desligar o telefone, tá? Não tem problema nenhum. Não quero tomar seu tempo, não quero também perder meu tempo com alguém que não faz sentido. Está tudo certo, está tudo bem, tá? Se não fizer sentido. Nesse momento, se o cara estiver desinteressado, ele vai, opa, acender na hora. Fala, não, não imagina. Eu quero ouvir mais, não sei o quê, não sei o quê. E se ele não quiser mesmo, bom, parte para a próxima, não tem problema, tá? Eu não escrevi aqui, mas dá para você complementar depois, tá? Agora chega na melhor parte, que é a conversão. A gente já termina, tá? Aí o vendedor segue. Sem falarmos de preço, depois de tudo que eu te falei, uma vez que o tempo já foi resolvido, já te provei que seu problema seria resolvido aqui conosco. Somente por tudo que você ouviu, já valeria a pena? Teria algum outro impedimento que faria você perder essa oportunidade? Ou seja, aqui é para você tirar toda a questão do preço da cabeça dele. Ele vai falar aqui se realmente, você falou sobre tudo para ele. Sem tirar o preço, já valeria a pena? Aí ele vai responder. Aí aqui também é importante a gente descobrir se tem alguma última objeção. Então, veja se tem alguém que ele, por exemplo, ele daria alguma objeção para não ir, a esposa, o sócio, etc. Por isso que a gente pergunta, teria algum outro impedimento que faria você perder essa oportunidade? Além do dinheiro, por exemplo, que é a última coisa que a gente está tratando aqui. Aí ele, pô, Cléo, está, sei lá, tem esposa. Então, beleza, aí você vai ter que combinar com a esposa, mano. Então, depende de ligar, ah, quando a sua esposa pode falar com a gente aqui? Ou então você trazer a responsabilidade para ele, entende? É, mas quem é o decisor realmente? Você realmente tem a decisão de ajudar a sua casa? Você é um homem que faria algo mal para a sua esposa ou para a sua família? Tem duas formas de abordagem aqui. Você escolhe qual é melhor. Tem se você quer falar junto com eles dois ou se você quer seguir junto com ele. Depende da pessoa, depende da forma que você enxerga o comercial. É muito particular de cada pessoa, tá? Isso aqui. Beleza, aí o vendedor chega. Perfeito, o valor de você estar conosco seja bem direto aqui. E a sucessão bem seria se você fosse uma edição anterior, seria X. Mas nessa preparamos um valor exclusivo para alguns participantes que pudéssemos ver que valeria a pena apresentar esse valor, tá? Por esse motivo fiz algumas perguntas para ver se realmente faria sentido te fazer isso, essa proposta. Eu iria te fazer o valor original. Não quero que você fale assim, tá, Rogério? É só um exemplo, tá? Você fala normal, ou seu vendedor, etc. Eu iria te fazer no valor original, Rogério. Isso iria por X. Mas por conta de me identificar com você, desde o início dessa conversa, você vai acessar tudo que eu te falei por 12 parcelas de X por mês. Ou seja, sempre informa o valor primeiro para o parcelas. Nunca, jamais, cara. Fale o valor inteiro primeiro. Sempre fala para o parcelas. 12 vezes de 97. 12 vezes de, sei lá, 49,90. Sei lá, alguma coisa assim. Ou X à vista. Nula à vista, eu não coloquei aqui, mas sempre com, sei lá, 2,997. Ou seja, sempre cite os números. Não fala 2,997. Sei lá, 1,997. Não, não faça isso, tá? 9,97, etc. E você já faz a pergunta já. Como deseja prosseguir com a inscrição? Já deixa a pessoa assim, tá bom? Não perde muito tempo, não. Aqui eu deixei algumas quebras de objeções, tá? Tem aqui algumas objeções aqui. A objeção de não ter dinheiro, deixei bem descrito para você dar uma olhada. De não ter o tempo. De ter que consultar alguém, caso ele fale. Ah, tem que consultar o exposto, tem que consultar o sócio. se ele tiver algum medo de sucesso, tem gente que tem medo, tá bom? Medo do sucesso, do que pode acontecer de verdade. E tenho medo, né? Tô com medo. Bom, então é isso. Espero que você aproveite bastante. Se tiver qualquer dúvida, me coloque à disposição, tá? Tamo junto, irmão. Conte comigo sempre, tá? Tchau. Tchau.